Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gente falar sobre o tema do momento, que é o imposto de renda. Afinal de contas, chegamos em março, tá na hora de se preocupar com a declaração. Nesse vídeo a gente vai falar pra você, principalmente dos critérios de quem está ou não obrigado a declarar. Então fica atento, depois da vinheta a gente se vê por aqui. Pessoal, aqui é Daniel Constantino, eu sou CEO da Liontech, uma plataforma de imposto de renda pra investidores da Bolsa. E a convite da FimClas, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre quem está obrigado a declarar o imposto de renda referente ao ano de 2022, que se declara agora em 2023, e o que te obriga ou não a declarar. Bem, teve algumas mudanças na declaração pra esse ano, principalmente pra quem investe na Bolsa, e eu vou destacar nesse vídeo. Mas eu queria reforçar pra vocês que existem três pilares, um tripé basicamente, que você deve observar pra entender se, afinal de contas, você é obrigado ou não. O primeiro aspecto, pessoal, é o aspecto de renda, tá? O primeiro pilar é o pilar de renda. Existem três regrinhas aqui de renda que a gente tem que observar pra determinar se você é obrigado ou não, tá? O primeiro critério é a renda tributável. Nominho bonito e até um pouquinho complexo no entendimento, mas o primeiro deles é o rendimento tributável. O que é rendimento tributável, pessoal? Alguns exemplos. Renda do seu trabalho, você trabalhou o ano inteiro ali e recebeu o seu salário. Esse salário, ele é considerado o rendimento tributável. Outro exemplo de rendimento tributável, o rendimento de recebimento de aluguel, tá? Você tem alguns imóveis aí, alugado, recebe todo mês aquele pagamento de aluguel. Esse é um rendimento tributável, por exemplo. Outro exemplo, você pode receber uma aposentadoria, né? Uma parte da aposentadoria que é isenta, a partir de determinado montante, você passa a ser tributado também nesse rendimento. E qual que é o valor aí, somado, né? Todas as suas fontes de renda que te torna obrigado a declarar? É o valor de R$28.559,70 ao ano, tá? Então, se no ano você teve um rendimento tributável acima de R$28.559,70, você já está obrigado aí a declarar pro Imposto de Renda, tá? Prestar contas pro Leão. O segundo aspecto é o famoso rendimento isento, tá? Um exemplo de rendimento isento, né? Você que é investidor de bolsa e recebeu dividendos das empresas que você investe. Esse dividendo é um rendimento isento, ou seja, você não paga imposto sobre essa renda. Outro exemplo de rendimento isento, você recebeu, por exemplo, um FGTS. Você teve um desligamento de trabalho e recebeu esse FGTS. Esse FGTS também é um rendimento isento. Então, você vai pegar todo o rendimento isento, né? Dessa natureza de rendimento. Somar. Se somado esse rendimento chegar nesse valor acima desse valor, né? Colocar aqui maior que R$40.000, você também está obrigado a fazer a declaração de Imposto de Renda. O último critério, pessoal, olha que nome bonitinho, renda rural. Se você, porventura, exerce uma atividade rural, né? Uma fazenda, tem criação de gado, enfim, qualquer atividade rural que tem uma renda dessa atividade, você tem que observar se você está dentro desse limite ou não. E o limite é R$142.798,70. Então, se você, durante o ano, faturar acima desse valor, você também está obrigado a prestar contas ao Leão. Aqui, só para facilitar, é o do rendimento tributável, é uma média de R$2.380,00 por mês. Rendimento isento, R$3.400,00 em média por mês. E aqui, uma média de R$11.000,00 por mês, tá? Nessa parte aqui de renda rural. Bem, esse é o primeiro pilar aí, né? Que pode te tornar obrigado a declarar Imposto de Renda. Agora, a gente vai para um segundo pilar do patrimônio. Esse pilar também é um pilar interessante que muita gente, pessoal, deixa de observar essa regra sobre o patrimônio. E aí, o que acontece? Você passa no primeiro pilar lá da renda, né? Fala, pô, passei batido aqui, não tive rendimento tributável acima de R$28.559,70. Não tive o rendimento isento acima de R$40.000,00 e também não faço nada de atividade rural. Estou livre do leão. Não necessariamente. Aí, a gente tem que ir para o segundo pilar, que é esse pilar de patrimônio. Mas o que é esse pilar de patrimônio? Também são três desdobramentos que a gente tem aqui. O primeiro desdobramento é o total de bens, bens e direitos, acima de R$300.000,00 no ano em questão, tá? No ano de 2022. Vou te dar um exemplo. Você tem ali um terreno e você mora num apartamento próprio. Se você somar o valor do seu apartamento mais o valor do terreno e a soma desses valores deu acima de R$300.000,00, você já está obrigado a declarar. Outro exemplo. Eu tenho um carro, por exemplo, e uma casa. Você vai somar o valor do carro mais o valor da casa e aí vai observar se a soma desses bens fica acima de R$300.000,00. Deu acima de R$300.000,00, já caiu nas graças do leão, já tem que declarar também, porque o teu valor de patrimônio, de bens e direitos, foi superior aos R$300.000,00 no ano de 2022. Aí a gente vai para o segundo critério patrimonial, que é venda de qualquer bem com ganho de capital. Então, você tem duas casas, por exemplo. Uma que você mora ou uma está alugada. Aí, de repente, você vendeu essa casa que estava alugada. Quando você vende um imóvel, você tem que apurar se você teve ou não um ganho de capital, que nada mais é que um lucro ali na venda do imóvel. Esse é o segundo critério aqui patrimonial. Você vendeu algum bem com ganho de capital, você passa a estar obrigado a prestar contas ao leão também dessa movimentação. E o terceiro critério é a venda de imóvel isento. O que é venda de imóvel isento, pessoal? Quando você vende um imóvel, você tem uma casa tua lá que você mora, você vendeu essa casa, você tem 180 dias para comprar um outro imóvel. Se você pega o dinheiro dessa venda e aplica na aquisição de um outro imóvel, essa venda desse imóvel que você fez, ela passa a ser isenta do imposto de renda. Apesar dessa venda ser isenta, ou seja, o ganho que você teve de uma venda que você aplicou na compra de outro imóvel, apesar desse ganho ser isento, ele te torna obrigado a declarar. Então esse é o terceiro critério aqui da obrigatoriedade da declaração pelo aspecto patrimonial. E o último aspecto que te torna obrigado a declarar também é o que mais faz as pessoas caírem em pegadinhas aqui, tá? O critério bolsa. Aqui no critério bolsa é que a gente tem a principal novidade desse ano. Até o ano de 2022, que você declarou 2021, se você tivesse um real investido na bolsa, você já tinha que declarar. Então, é realmente muitas pessoas ali que não atendiam nenhum dos outros critérios, acabavam se tornando obrigadas a declarar porque tinha apenas um real investido na bolsa. Esse ano, a gente tem dois critérios principais, né? O primeiro critério é vendas acima de 40 mil reais ano. O que quer dizer esse critério? Você vai pegar, durante o ano de 2022, toda a sua movimentação na bolsa de vendas, tá? Swing trade, day trade de ações, venda de fundo de investimento imobiliário, de índice de dólar, mini índice de dólar. Ou seja, todas as movimentações que você fez em bolsa de valores e na BMF, você vai somar essas vendas. Se o total dessa somatória do ano for acima de 40 mil, você está obrigado a declarar. Daniel, mas eu fiz ali vendas acima de 40 mil, mas eu não tive DARF pra pagar. Eu fui isento, apesar de ter vendido acima de 40 mil. Mesmo assim, tenho que declarar? A resposta é sim, positivo. Mesmo assim, você tem que declarar. Mesmo não tendo DARF pra pagar, se você vendeu acima de 40 mil no ano, você tem que declarar, tá? Então, essa foi a principal mudança que a gente teve nesse critério de bolsa. O segundo critério é o critério de DARF, pagamento de imposto durante o ano. Vamos dizer que você não foi selecionado aqui por esse critério, né? Você não vendeu acima de 40 mil. Mas, todavia, por entretanto, você recolheu um DARF ali, de repente você vendeu, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário com lucro e pagou lá os 20% de imposto. Se você se enquadrou nesse critério, se você pagou o imposto, independente de ter atingido os 40 mil de venda ao ano ou não, o simples fato de você ter recolhido um DARF no ano te torna obrigado a declarar o imposto de renda. Então, recapitulando, a gente teve três critérios de renda. É a renda tributável, a renda isenta e a renda de atividade rural. A gente teve três critérios de patrimônio, que é a somatória do patrimônio acima de 300 mil, a venda de qualquer bem com ganho de capital e a venda de imóvel com isenção. Então, a gente teve três critérios aqui. E a gente teve dois critérios de bolsa. Recapitulando esses dois critérios, está fresquinho aqui. 40 mil de vendas ao ano. Acima de 40 mil de vendas ao ano, você está obrigado a declarar. E a questão de ter pago, recolhido um DARF dos seus lucros com investimento na renda variável no ano de 2022. Um destaque super importante para vocês, que até uma pergunta que a gente recebe bastante, sempre surge dúvidas nesse tema, é se você é obrigado a informar tudo na declaração ou só informar, eventualmente, as informações referente àquele critério lá que você foi selecionado, que te tornou obrigado a declarar. E a resposta é sim, tá? Uma vez que você atingiu um desses critérios aqui, desses oito critérios que eu mencionei, você vai ter que declarar todas as informações, tá? Então, por exemplo, você atingiu lá acima de 28.559,70 de rendimento tributável. Você vai ter que informar os rendimentos tributáveis lá na declaração. Você vai ter que informar rendimentos isentos, por exemplo, dividendos que você tenha recebido. Você vai ter que informar seus bens e direitos, né? Informar lá na declaração que você tem um carro, que você tem uma casa, que você tem uma quantidade de ações investidas, que você tem, de repente, um título do tesouro, uma renda fixa. Enfim, qualquer ativo que você tenha, né? Qualquer bem que você tenha, efetivamente, você vai ter que informar na declaração. E também não esquecer, não deixar de fora as suas movimentações, as suas operações na Bolsa de Valores, né? Por isso que é importante, quando a gente fala de Bolsa de Valores, você fazer o controle, o acompanhamento mensal dos seus investimentos para que você, efetivamente, possa ter essas informações ali muito simples, muito objetivas, né? Para você preencher na sua declaração. Por quê? Se você deixa de colocar alguma dessas informações, você vai estar correndo um sério risco aí de cair nas garras do leão, né? A famosa malha fina, que é o que ninguém quer que aconteça, né? Quando você cai na malha fina, você passa por um processo ali de mapeamento mesmo, né? Do fisco, ele vai querer detalhes, né? E comprovações ali referente ao seu patrimônio, referente à sua renda. Então, não é uma situação muito legal de cair, né? Cair na malha fina sempre traz desconforto, desagrado, né? Você vai ter que passar por um período ali de sabatinagem com o fisco e isso não é legal, leva tempo e pode levar dinheiro também, tá? Dependendo do caso, você pode levar uma multa ou uma autuação, entrar numa situação aí que é desagradável, tá? Bem, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido as dicas, espero que tenha ficado muito claro aqui quais são os critérios que te torna obrigado a declarar. E não se esqueça de prestar as contas certinho para o fisco. Afinal de contas, você tem a oportunidade aí de mostrar o seu lado da história, né? A receita, ela passa durante o ano coletando informações de diversas fontes. E quando chega esse período de declaração, é sua oportunidade de contar a sua versão, mostrar os fatos pela sua ótica e com isso não ter problemas com o fisco. Último recado, o período de declaração começa dia 15 de março e termina dia 31 de maio de 2023. Essa é uma novidade boa que esse ano a gente teve uma extensão no prazo de entrega do imposto de renda. Então você tem aí um tempo até satisfatório para se antecipar e prestar contas para o fisco. Bem, eu fico por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo.